Agora. Bem, vamos lá. 23, o Facundo Marino, já que não tem o 3 disponível. O Bruno Viana para central, opá, mas o Bruno Viana é brasileiro, meu. Ele está naturalizado português ou está sem naturalizar português? Pode ser uma alternativa, não sei se é uma alternativa assim muito viável, mas pode ser. Apá, se não é, apá, naturalizar um jogador que já está cá há muito tempo em Portugal, ou que fez praticamente a carreira em Portugal, até concordo. Nesse sentido até concordo. Por exemplo, damos um exemplo. Quem é que aqui foi a favor ou contra a naturalização do Deco? O Deco fez a carreira toda em Portugal. Para mim fazia todo o sentido, futebolisticamente, representar Portugal. Porque o Deco fez a carreira toda em Portugal. Desde que começou no disputo até chegar ao que ele chegou. Vai para até que horas? Opá, vou a seguir este jogo, vou jantar e depois vou dar dois dias de chefe. Isto aí. Jantar e dar dois dias de chefe. Ontem deu dois dias, não foi? Hoje. Vamos ver, malta. Pelo menos um vou dar. Se dou o segundo dia, vai depender também do número de tarefas, do número de pratos. Então ele nos vai meter lá. Agora Jonathan Vanderheide. Estou a experimentar a positiva. Caralho, também que esguei. Acho que já tinha jogado assim, contra o Nacional. Bem aqui Jonathan e Vanderheide na finalização, muito bem. Ah, já está no Vila Franquense, eu sei tê-la. Vai lá, Aldrin. Bom fim de semana, fica bem. Pise na Académica. Ah, mas este Pise já está estragado, este. Este já não corre, este já é piboa. Já tem que estar lá no meio. E se perde o piboa então, como o outro da TBI, está fodido. Isto é um Pise que já não se mexe. É só mesmo para meter a bolinha. É. Já não mexe muito. Ih, grande entrada do Alander, vai. Em que época é que eu estou? Estou na sexta época. Para a equipa. Franco. Venha. Anderheide. Chutou. Mika, relax. Agora já consigo fazer aquilo, viram? Quando eu estava fodido da garganta, não conseguia. Mas mesmo assim não vai muito alto ainda. Mas já consigo. Pá, não sei, meu. A tabela, a tabela está aqui. Marítimo em primeiro ou em segundo. Mas o Porto e o Sporting têm jogos a menos. E ganham. E se ganharem jogos todos, passam a minha frente. Vamos que estava. O Marítimo, eu empatei com eles. Por isso é que está assim. Empatei em casa ou não. Foda-se. A bola não quer, caralho. Ah, e os gays desarmaram sempre na altura certa. A bola parecia que não queria. Olha, que se calhar se metesse no título essa merda, se calhar não perguntavam qual é que era o título. Se calhar, não. Olha, que se calhar não perguntavam. Bora, gostavam. Bem. Jonathan. Xingolani. Fotocópia. Agora, em vez de ter o Jonathan, foi o Xingolani agora. Van der Heide, a bizarra partida. É bem, os avançados interiores, é bem, estarem a participar assim mais no jogo. Muito importante. O Xingolani aqui muito bem. Rasga pelo interior da área. Cruzamento ao segundo posto e Van der Heide. Não perdoa. 2 a 0. Para o equipo. O Marítimo tem um bom equipe. Ou tem um bom avançado. O Marítimo tem um bom avançado. Se vai ficar sem ele ou não. Isso já não sei. Bora, bora, bora. Venha. Canta outra vez. Bora, equipa. Pisei da Académica. Se puso o Marítimo a pagar salário, sim. O Marítimo está a pagar o salário. Goló, Stefan. A apontar para trás na camisola. 3 golos de cabeça este jogo, malta. Não é muito costume nós marcámos os golos todos de cabeça. E marcámos os 3. 2 de bola corrida, 1 de bola parada. Vem, caralho. 3 a 0. Carrega, boa vista. Carrega, boa vista. Bem, vamos para a segunda parte. E marcou-me contra mim. Foi ele que fez o empate. Foda-se. Está aqui um peso no nariz, caputa. O pá, o Pisei. Vou ouvir só outra vez o Pisei. Isto é um Pisei acabado. Existência A4. Olha, o Singolano está a fazer uma letra. Vai, Jonathan. 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 Cruzatã. Canto. Bora, boa vista. Furtai-se, mas de boa vista. Furtai-se, mas de boa vista. Força, boa vista. Ale. Larai, larai, larai. Larai, larai, pitu. Metia no... Apanhei-vos. Vocês sabem o cântico. Vocês sabem o cântico. Metia na baliza. Não sejas como o André Rosa. Que gosta de chupar a... Apanhei-vos outra vez. Eu apanho-vos. Logo é fácil apanhar. Penalti. Deve ser o Wanderheide que vai bater. Já. Vai fazer o hat-trick. Pá. Já está. Hat-trick. Wander. Wander. Wanderheide. Nós, esta época, ou sofremos ou goleámos, meu. Fosga-se. Esta época temos o mote. Ou sofremos ou goleámos. Quando ganhámos o jogo, quando ganhámos o jogo descansado, é 4, 5, 6, é o que vier. Quando ganhámos a rasca, é um 0, mesmo no fim. Ou empatámos ou perdemos, não é? Agora, não há assim o meio termo. Não está a acontecer assim o meio termo. Compraram o Alfa Femme Martins. Quem é que comprou o Alfa Femme Martins? O Marítimo está em primeiro. Provisoriamente, o Porto e o Sporting devem passar à frente com os jogos que têm atraso. Acaba por ser um resultado provisório. Bem, os que estão a jogar mal hoje... Olha, os meus avançados interiores hoje estão a rasgar, malta. Estão a rasgar completamente. Já há muito tempo que não vi avançados interiores a rasgar. E lá! Está, paredes. Vai, vai. Vai dar-me os para a parede. Anda lá, vai. Andou a violeta. Andou a violeta. Eles agora, a jogar com 10, vão conseguir fazer um remate. Querem ver? Vão conseguir fazer uma jogada. É sempre. Quando o PC começa a jogar com 10, é quando conseguem fazer alguma coisa. Vamos ver, ó. Trocam uma bola e tal. Encontram uma nosguinha. Se calhar não. Um bocado arriscado. Esse passo aí, vidrosa. Vanderheide. Agora tem mais liberdade os jogadores para ir para cima. Ui, que bem. Ai, que defesa do Mika. Que defesa do Mika. Bem, vamos meter o Gregório. Mandar um Gregóriozinho lá para dentro. Bora, Alanda. Este jogo não está a ser muito produtivo aqui para o Alanda. Não está a ser muito produtivo. Tanto. Vamos. Vanderheide. Alanda. Arrisca, bebe. Ih, com caralho. Contra tudo e contra todas. É bom ver o Alanda cantar mais vezes. Porque quando a pastilha sai, o guarda-rejo não agarra. Xingolani. Vou passá-lo para a ponta de lança e vou meter o Urzi para reganhar ritmo. E acho que não tenho aqui uma última alteração para fazer neste momento. Ou se for uma estreia ali do Marino. Ou mesmo para vestir a camisola. Agora Sayer. Ah, muito pouquinho. Eu acho que vou fazer a estreia, malta. Eu sei que o Jonathan está a jogar muito bem. Mas eu vou fazer a estreia do Marino. Vamos lhe dar a estreia ao homem. Já. Estreia aqui do Facom do Marino. Será que vai tocar na bola ou nem por isso? Calhar não toca. Bem, isto foi um jogo de sentido único, malta. Isto não... Não há muita história para este jogo. Foi sentido único. Caralho. O Gregorio ainda teve uma última a dizer. Eu acho que o gajo vai para lá bater o canto e ele vai apitar. É só mesmo para obrigar a correr. Que é para ficar com menos um pontinho na condição física.